Estamos aqui na delegacia de polícia da cidade de Corotá. Meu patrão, vem cá meu patrão, vem cá meu patrão, meu amigo. Ô minha amiga, fazia tempo que eu não te via. Ô, o que foi que houve meu patrão? Rapaz, é o seguinte, tem um rapaz lá que ela morou um tempo com ele aqui, aí morou um ano e seis meses, entendeu? Aí ele não quer deixar ela entrar na casa. Aí tem um marginal lá dentro, diz que não tira um revólver da cintura, diz que nem polícia tira ele. Como é que é esse assunto? Ela morou na casa com um cara, com um homem, durante seis meses. Um ano e seis meses. Aí ele botou ela pra fora de casa. Botou. Olha, você vai pra fora que eu não te quero mais. Foi. Foi verdade. E esse do revólver, é o mesmo? Não, é o outro, que tá na casa, que não quer sair. Diz que nem a polícia tira ele. Mas vem cá, pra mim entender a história novamente. É dois caras morando junto ou não? Não, lá é o tipo de quem usa droga. Sabe que eu quero me livrar. Não, você é parente dela? Sou. Você é o que dela? Só, só primo. E outra coisa... Primo ou namorado? Namorado, vou dizer logo. Não é, não é, não mente não. Você agora é o novo namorado dela. É, quer dizer que você tem sua casa, um cara que não tem nada a ver com a senhora, invadiu. Invadiu. E agora botou suas coisas na rua e quer ser o dono da casa. Quer ser o dono da casa e disse que nem com a polícia não sabe lá. Você nunca teve um relacionamento com ele? Nunca tive, não, porque ele é envolvido com droga. Eu não misturo com gente assim. Você gosta de tomar cachaçinha? Bebo. Né? Não nego pra ninguém. Toma sua cachaçinha. Não beijo com ninguém. Não, senhor. Amargosa? Só a caninha da roça. Você já parou pra pensar que tem que largar essa bebida? Mas era bom. Você quer largar a bebida? E eu quero. Em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Então diga, eu quero largar a bebida. Eu quero largar a bebida. É mesmo? E eu quero. Eu vou orar pro senhor. Posso orar? Posso orar? Pode. Meu Deus, diga aí. Meu Deus. Eu quero... Eu quero... Largar... Largar... A maldita... A maldita... Desta bebida. Desta bebida. Ela vai... Ela vai... Nas ondas... Do mar... Sem fim. Sem fim. No dia que eu beber... No dia que eu beber... Deu uma caganeira tão grande em mim... Mas não pra morrer. Não, pra ficar mais ou menos. Você tá dando a palavra que eu vou largar a bebida. Pois é. Você quer levar da brincadeira. Não, não tô brincando. No dia que eu beber... No dia que eu beber... Quero que dê uma caganeira tão grande em mim... Que eu vou... Dê uma caganeira em mim... Que eu vou direto pra cama. Vou direto pra cama. Eu faço esse compromisso. Eu faço compromisso. Olha, meu Deus... Que ele largue esta bebida... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Pronto. Fique aí. Bata o pé. Pronto.